Vamos falar ao vivo com a repórter Gorete Santos, o Tribunal de Contas do Estado, uma equipe de fiscalização, encontrou irregularidades em mais de 10 municípios, irregularidades essas relacionadas à alimentação servida a estudantes de escolas públicas. Vamos voltar a falar então ao vivo com a Gorete, que tem mais informações. Que irregularidades são essas, Gorete? E onde aconteceu essa fiscalização? Olha Tiago, uma boa tarde para você, uma boa tarde a todos. Essa fiscalização foi feita tanto em escolas municipais como estaduais, da rede pública de ensino, em 11 municípios do Piauí. E foram várias as irregularidades. Entre elas, por exemplo, uma divergência entre a alimentação que consta no cardápio e aquilo que é servido para os alunos, a falta também de uma adaptação a estudantes que dependem de necessidades específicas em relação à alimentação. Falta de profissionais, a nutrição, enfim, são várias irregularidades. A gente vai conversar agora com a diretora de fiscalização de gestão e de contas públicas, Liana Mello, está aqui conosco para trazer mais detalhes sobre esse trabalho que foi realizado pela equipe do Tribunal de Contas do Estado e que, na verdade, é um trabalho rotineiro para poder garantir uma alimentação de qualidade e também quantidade suficiente para esses alunos. O que mais chamou a atenção? Boa tarde. Boa tarde a todos. Bem, esse trabalho de fiscalização na alimentação escolar é um trabalho que está previsto no nosso plano anual de fiscalização e o objetivo dele é verificar a regularidade e a efetividade da alimentação escolar para os alunos das escolas públicas, tanto estaduais como municipais. Nós realizamos inspeções em 11 municípios, percorremos 22 escolas aproximadamente e identificamos algumas situações que precisam ser corrigidas. Podemos citar, por exemplo, a inadequação do que estava sendo servido às crianças no momento da inspeção em relação àquilo que constava no cardápio, a ausência de uma infraestrutura adequada para que as crianças pudessem realizar sua refeição de forma adequada, em um ambiente adequado, devidamente higienizado. A infraestrutura também da cozinha, do local onde aquele alimento é preparado. Identificamos também a questão da contratação. A gente tem que verificar o percentual mínimo de aplicação de 30% com recursos que devem ser utilizados na agricultura familiar, até como uma forma de incentivo ao produtor daquela região, que deve ser aplicada na alimentação das crianças das escolas públicas. Essas escolas, elas são escolhidas de forma aleatória ou a partir do momento que vocês verificam algum indício dessa irregularidade que passam a dar prioridade a esses estabelecimentos? A escolha dessas instituições, bem como dos municípios, é observar alguns critérios. Dentre eles, o quantitativo de alunos, nós buscamos ir naquelas escolas com o maior número de alunos matriculados e também escolhemos alguns municípios que apresentaram índice de insegurança alimentar elevado. Esses foram alguns dos critérios. Não é feito de forma aleatória. Nós obedecemos alguns critérios durante o processo de planejamento. A partir daí, diretora, dessas constatações, qual que é o próximo passo? Nós estamos agora na fase de elaboração dos relatórios. Os relatórios serão emitidos, enviados para os gestores, tanto o gestor municipal como o gestor estadual, com a identificação do que foi encontrado para que o gestor, dentro de um prazo, ele manifeste, faça suas considerações. E a partir daí, o tribunal pode emitir tanto determinações como recomendações para sanar as situações que foram identificadas. São instituições já reincidentes nesse tipo de conduta? Não. Esse trabalho da alimentação escolar, nós começamos esse ano. Então, a ideia é... Ele deu início agora, nesse mês. A ideia é que ele seja realizado até o final do ano, com o intuito de fazer um monitoramento. Nós somos nessas escolas agora. E a ideia é, depois de enviar o relatório, depois de ter a manifestação do gestor, de possíveis recomendações, nós iremos retornar posteriormente para ver a situação, se ela foi devidamente corrigida. É um trabalho que deve se expandir também para outras instituições ao longo do ano? Sim, sim. Nós vamos expandir esse trabalho em várias outras escolas estaduais e municipais, em vários outros municípios do Estado. Não estando de acordo, no segundo momento, a que essas instituições estão passíveis? Que tipo de sanção? Nós ainda, como eu já informei anteriormente, estamos na fase de elaboração de relatório, né? Mas caso, futuramente, o tribunal venha a proferir alguma decisão, alguma recomendação, Caso essa decisão ou recomendação não seja cumprida, aí sim, o gestor pode estar suscetível a alguma sanção, como multa, por exemplo. A gente espera que não aconteça, né? Muito obrigada, então. A diretora de fiscalização de gestão e contas públicas, aqui do Tribunal de Contas do Estado, Liana Melo, trazendo as informações acerca dessa fiscalização envolvendo a alimentação escolar em 11 municípios do Estado. Tiago. Tchau. Tchau.